Como é que você chama? Maria Luísa de Oliveira Borges Maria Luísa de Oliveira Borges E como é que você... O que é o Terrapia pra você, Maria Luísa? É tudo Maravilhoso Quais os resultados? O que é? O que é que se ensina aqui? O que eu tô sentindo? O que é que ensina o que eu tô sentindo? O que tá sentindo e depois... O que eu tô sentindo, assim, muita harmonia, muita paz Comecei a ficar mais tranquila Eu era muito agitada Comecei a ter mais paciência com as coisas Não sei se devido à alimentação Eu convivo com as pessoas Essa energia que as pessoas passam aqui, né? Muito amor, muita publicidade O que é que se aprende aqui? O que é que se aprende aqui? O que é que se ensina aqui? Se ensina você controlar a boca Se alimentar bem, escolher bem os seus alimentos Saber o que é bom pra sua saúde Não comer com os olhos Comer alimentos saudáveis Que vai realmente dar cura Entendeu? Muitos alimentos aqui é pra cura Você sentiu algum resultado no corpo mesmo em relação aos alimentos? Eu me senti mais leve O que eu sentia antigamente eu comia Mas o meu estômago fica muito pesado Eu tinha isso aqui muito delatado, muito alto Aí agora eu fomo leve Meu tichinho também tá funcionando um reloginho Olha que maravilha Um reloginho E como é que você soube do terapia? Uma amiga minha já tinha feito o curso Muitos anos E eu sempre comentava do curso aqui Mas eu nunca pude fazer porque eu trabalhava fora Aí parei de trabalhar Fiquei tomando conta da minha mãe Doentinha, com o time Não podia fazer o curso Ela faleceu agora em maio Primeira coisa que eu comentei com uma amiga minha Falei que eu queria tanto fazer o curso da terapia Mas acho que já começou Não sei o que Ela peraí que eu vou ligar com um amigo meu Que ele trabalha lá Ligou e ele falou assim Vai começar a inscrição semana que vem Na bucha Aí eu vim correndo fazer a inscrição Quando eu cheguei aqui Estava sozinha aqui com o jardineiro E ele falou assim Não é hoje não É semana que vem Não tem importância Eu volto na outra semana Voltei na outra semana Cheguei aqui Cinco e meia da manhã Já tinha trinta e cinco pessoas na minha frente E depois tinham duzentos e poucos É, mas os cento e vinte primeiros fizeram a inscrição Os cento e vinte fizeram Mas no primeiro dia Todo mundo ficou pra assistir Isso Mas depois foram dispensando Foram embora Porque só podia ficar cento e vinte E aqui tem um ambiente bom também Não tem? Maravilhoso O ambiente aqui é maravilhoso Podia morar aqui Isso mesmo Dá uma rede aqui e aqui ficar Eu não teria vontade de ir embora Só faltam duas aulas Eu já estou sentindo saudade Eu tenho saudade Porque realmente Eu vou repetir ano que vem Vai? Vou repetir Vou fazer um segundo módulo Porque tem um segundo módulo, né? O avançado Você pode fazer Você está querendo se dedicar a minha alimentação? Eu estou mesmo Maravilha Já faço curso de naturopatia Ai, quero fazer a faculdade de naturopatia Me dedicar a isso Mudei de rama Eu era cabeleireira Agora eu vou virar naturopata Muito bom, muito bom E estou passando isso para meus amigos Estou passando com meus amigos Que é sobre alimentação Porque muitas pessoas não sabem O que é bom para comer O que não é bom Entendeu? Estou ajudando muitas pessoas Isso é bom Você autoajuda e ajuda as outras pessoas A comida aqui não tem fogão nem geladeira, né? Não É tudo no sol Tudo natural Basicamente vegetais, né? É, na verdade Praticamente tudo é vegetal Porque tudo vem da terra, né? Vem da terra firme Isso mesmo E não tem calor Não tem quentura Tudo do sol Tudo da natureza mesmo Quer passar alguma coisa Aça no sol Eu fiquei assim bem impressionado Porque é um projeto da Fiocruz, né? Projeto da Fiocruz Porque a médica, a doutora Maria Luísa, né? Sim Que ela estava... Diz que tem uma médica aqui Que ela ficou cega na vista, né? É E ela ficou curada com o tratamento da terrapia Com animatogia Com animatogia Aí a Fiocruz Ah, ah Deixou fundar essa terrapia aqui Mas não é só aqui que tem terrapia não Tem vários lugares já está tendo curso de terrapia É, é É, foi um projeto antigo Começou aqui, mas já está expandindo É Vários lugares já tem esse curso de terrapia Tem um site, né? www.terrapia.com.br É Que lá você pode se informar de tudo É isso mesmo Então tá bom E você acha que eu posso usar isso pra botar na internet Essa conversa nossa? Pode Você quer falar mais alguma coisa? Não, eu quero te agradecer Tua simpatia Tua colegue Tua amizade Você continua sempre com esse sorriso nos lábios Que a vida tem que sorrir Pra aumentar a serotonina O hormônio da felicidade Então a gente combina assim Eu falo bem de você Você fala bem de mim E todos nós falamos bem um do outro Tá tudo combinado Eu vou aqui Vou, vou Minha garotinha é nada mais Obrigado Obrigado Muito bom Boa tarde Essa é só Vai querer, Fernanda Bom A Cíntia vai dar uma palavra agora Entãoл Sim Fim Fim